Com mais de 20 anos de experiência, a Recreassol é uma escola que atende crianças na educação infantil com opção de turno oposto. A Recreassol usa a metodologia lúdica, onde as atividades são vivenciadas em um ambiente que os pequenos possam descobrir o mundo através de um brincar saudável e seguro. Uma escola diferenciada e inovadora, lugar com todo acolhimento e aconchego, pensado para o livre brincar, que possibilita o crescimento integral das crianças e onde o aprendizado acontece de forma a respeitar o que elas vivenciam. Recreassol, onde o aprender acontece brincando.